No dia 26 de julho de 2017, no Ladica, na Senhora da Hora, decorreu um almoço informal, organizado por um grupo de amigos da Senhora da Hora, que convidaram a candidatura de Luísa Salgueiro à Câmara Municipal de Matosinhos e Leonardo Fernandes à União de Freguesias da Senhora da Hora e o Somamed de Infesta. Matosinhos, ao longo dos anos, tem sido sempre notícia pelas divisões e continua a ser notícia porque há muitas divisões. O PS de Matosinhos, nas últimas eleições, foi sempre notícia pelas piores razões. E nós estamos aqui a fazer uma coisa ao condenar, que é que estamos a tentar. Tentar não, estamos a juntar e estamos a unir. Não conseguimos unir tudo porque houve uma candidatura que saiu e outra que gera atividade. Mas aquilo que era o nosso desiderato essencial, que era corrigir aquilo que aconteceu há quatro anos atrás no grupo de mulheres para sair do partido, nós estamos a fazer e estamos a juntar novamente.